O Denta Canta Me conhece mais do que Com o olhar decifra meu segredo Com o abraço acaba com os meus medos Eu te chego, mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata Sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai Vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conhece mais do que eu mesmo Com o olhar decifra meus segredos Com o abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai Vai na frente que eu tô na mesma estrada Oh pai Vai na frente que eu tô na mesma estrada Você quer me matar Te amo Eu tô na mesma estrada